Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes conto uma história nova toda semana. Quem aí não gosta de ter que ir para a cama dormir toda noite? O menino do livro de hoje não gosta e vai fazer de tudo para não ter que ir para a cama. O livro se chama I Dare You Not To Yawn, ou Eu Te Desafio A Não Bocejar, escrito por Helene Boudreau, ilustrado por Serge Bloch e ainda não publicado no Brasil, então eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje é a Aurora, que me mandou um áudio maravilhoso. Aurora, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E vamos lá ouvir o que a Aurora tem a dizer? Olá, pessoal! Chama Aurora, tenho 5 anos, moro em Belo Horizonte de Minas Gerais, e o livro de hoje se chama Eu Te Desafio A Não Bocejar. Tchau! Bocejos são sorrateiros. Eles podem surgir quando você menos espera. Lá está você, cuidando da sua vida, construindo a maior torre de blocos na história do universo, ou colocando uma roupinha na boneca, quando, de repente, seus braços se espreguiçam, seus olhos se apertam fechados, sua boca abre bem grandona, sua língua se curva para trás e... Um bocejo aparece. Daí sua mãe vê e já te manda subir para o quarto para colocar o pijama. Pijama leva livros na cama. Livros levam a música de dormir, ou podcast. E músicas de dormir levam a beijos e abraços de boa noite. Antes que você perceba, você está lá, deitado de forma aconchegante, debaixo das cobertas, como uma lagarta no casulo, e se pega pensando no escuro. Como eu vim parar aqui? Então, se você não está pronto para ir para a cama, siga essas dicas e não boceje. Se alguém perto de você bocejar, como seu irmãozinho caçula, ou a sua irmã mais velha, ou o cachorro, olhe para o outro lado. Bocejos são como resfriado. Eles espalham rápido. Fique bem longe de bichinhos, de pelúcia fofinhos, pijamas confortáveis e quentinhos, e aquela sua cobertinha favorita, porque... Isso pode fazer você se sentir aconchegante demais. Evite livros e histórias sobre filhotes de animais sonolentos, como aquele filhotinho de tigre, arqueando suas costas numa última espreguiçada, seus olhinhos bem fechadinhos e a sua linguinha se curvando para trás. Ou você pode começar a sentir vontade de se espreguiçar também. Não cante músicas de niná sobre estrelinhas que brilham ou ovelhinhas negras que fazem bá-ha-ha-ha, especialmente aquelas que pulam cerca. Uma ovelhinha, duas ovelhinhas, e o que quer que você faça. Jamais, em tempo algum, pense em um bebê orangotango com olhinhos sonolentos, esticando seus bracinhos para um abraço aconchegante de sua mãe, sua boquinha formando um perfeito... Se você seguir todas as minhas dicas e mesmo assim o bocejo surgir, tomar conta de você... Rápido, cubra sua boca para manter o bocejo preso, porque se os seus braços se esticarem, seus olhos começarem a fechar, sua boca abrir bem aberta, sua língua se curvar para trás, e um bocejo escapulir. Então já para a cama te mandarão ir. Viu? Eu te disse. Ocejo são sorrateiros. Boa noite. E aí, gostaram da história? Vocês conseguiram não bocejar nesse episódio? Eu não consegui. Já me deu um soninho. Bom, mas antes de eu ir para a cama dormir, deixa eu contar que quem encerra o episódio de hoje é o Théo, que me mandou um áudio perfeito. Théo, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande e conta para a gente o que você tem a dizer. Oi, Denise. Sou o Théo. Tenho quatro anos. Moro em Juiz de Fora, no Brasil. Adorei a história. Tchau!